Cumprimento a V. Exª, é pulsivos e calorosos ao final do seu magnífico pronunciamento da tarde de hoje. Agradeço a manifestação de V. Exª e quero ouvir com muito prazer e muita honra o iluso deputado João Paulo Lima, meu amigo. Deputado Onofre, eu gostaria, não poderia, inclusive estando aqui hoje nessa tarde, deixar de lhe apartear. Olá, convivi aqui ao longo desses quatro anos com V. Exª, com atuação importantíssima e brilhante na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado zeloso pelas diversas tarefas que nós assumimos aqui, um compromisso com a produtividade do poder, para que nós pudéssemos iniciarmos os trabalhos nas horas certas, conforme o regimento interno. E tive a oportunidade de termos bastantes embates, bastantes temas importantíssimos para o Brasil e para o momento que nós vivemos hoje. E acho que V. Exª fecha essa tarde de hoje, nesse seu memorável discurso, uma reflexão muito importante pela necessidade de uma reforma política nesse Brasil. O Brasil que conviveu com a ditadura militar, o Brasil que está atravessando, ao meu ver, um longo passo de redemocratização. E nós sabemos que a estrutura política partidária há uma grande dissonância com a grande maioria do povo brasileiro. E é por isso que talvez o político seja uma das figuras que hoje tem uma das grandes rejeições pela grande maioria do povo. E nós entendemos que essa forma do financiamento privado de campanha, ela está também deixando de fora setores importantíssimos da nossa sociedade, como a questão da participação das mulheres, dos líderes carismáticos, que cada vez mais, pelo grande inflacionamento das disputas eleitorais, está deixando de ocupar o espaço nesse Congresso Nacional. Eu lhe desejo muita sorte, muito sucesso com sua família, e que continue sendo assim, esse guerreiro e lutador pelas causas do povo catarinense e do povo brasileiro. Agradeço ao ilustre deputado, que é meu amigo pessoal, que trabalhamos junto a sua manifestação. Ainda quero ouvir o deputado, com muito prazer, o deputado Lange. Obrigado. Obrigado. Obrigado.